E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, voltamos com desafios de Hearthstone, mas hoje não é o pato do Marques, não. Hoje eu vou enfrentar um cara, a altura não, um cara muito acima de mim. E aí Monta, tudo bem mano? Beleza galera, tá joia aqui. E olha só, o Marques é o pato, mas eu sou mais alto porque eu sou tipo um avestruz, mas eu não deixo de ser uma ave de qualquer jeito. Nossa, é não, mas é uma ave mais perigosa, uma ave mais agressiva, entendeu? Eu tô preocupado, eu já tomei assim, se você não viu, vai lá no canal do Montavon, eu tomei uma... Não, eu não vou falar, não vou falar, vou dar spoiler. Vai lá no canal do Monta, no vídeo de Hearthstone dele, e aí só posta lá condolências pra quem perdeu, porque foi linda a partida. E Patife, eu posso falar uma coisa, você tá muito copião cara. Por quê? Pô, a gente foi com o mesmo herói lá na taverna e o mesmo herói aqui de novo cara. Ah, mas você que tá me quebando aí né Monta? Não cara, você tá chato, já ficou chato Patife. Eu vou me ligar esse cara aqui com muita dor no coração, porque eu acho que ele não vai voltar, mas tudo bem. E aí Monta, agora o bagulho vai ficar louco. Ah, ô Monta, você imagina de brincar nos mapas? Ficar cortando as coisas? Sim, eu curto pra caramba fazer isso aí. Esse aqui, tem um bicho aqui embaixo, dá pra soltar esse bicho? Ele faz alguma coisa? Embaixo do olhinho. Do olhinho né, que ele fica tipo uma pantera. É, eu não sei. Não, não dá pra fazer nada. Ah não, ele tá cagando ali, não vai sair de jeito nenhum. Ele tá cagando, ele só tá cagando esse bicho feio aí. Putz, mano, olha o que você já fez comigo. Petiscão, ah. Você vai bater no meu petiscão? Boa, é petiscão, cara. Eu quero essa vida pra mim. É, a vida do petiscão é uma boa, né? É, ué. É, ué. É, ué. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Aí Monta, já fiz valer a pena já o petiscão, entendeu? Essa é a meta. Cara, é. Esse petisco é engraçado. Nos meus comentários, a galera fica xingando. Tira esse bicho! E não sei o que, mas eu gosto dele. É um problema, eu gosto dele. Ele é excelente, cara. A galera que reclama dele é que não sabe jogar. Ai, nossa, eu te odeio. Não, cara. Ah, esqueci de bater, cara. Nossa, eu sou um avestruz, mano. Aí, boa monta. Facilita pra mim mesmo, cara. Putz, agora já não vale mais a pena descer ele. E deixa ele aí. Esse bicho é punk, né, velho? O que eu vou fazer? Eu desço ele, não desço. Eu vou descer esse moço aqui. Eu vou descer esse moço, vai. É, mano, o que esse bicho tá fazendo no meu baralho? Eu preciso tirar esse cara. Eu não tenho carta mágica. É boa, é isso aí, mano. Sabe quando você olha pra uma carta e você fala... What? O que você tá fazendo aqui, meu lindo? Ah, ô, monta. Você tá bem maldoso, hein? Cara, eu... Eu vou me xingar por... Nossa, eu vou me xingar muito. Mas acontece. Meu Deus. Não, não faz isso. Guarda o seu veneno. Limpa essa treta, mano. Ah, olha que nada mais. Limpou o campo. Não, valeu a pena, valeu a pena. Não muito. Mas vamos lá. Bom. Vamos deixar o yetezinho ali, né? Quentinho, bonitinho. Olha que safado, cara. Por que você não gosta de mim, velho? Eu tô levemente na vantagem por enquanto, mas eu tô esperando uma virada tão forte porque você tá com muita carta na mão. Isso me preocupa. Cara, me preocupa ter que usar isso aqui contra esse aí, tá ligado? Mas... Fazer o quê? Ai, meu Deus. Fazer o quê? Ahn... Tá, beleza. Não, tá de boa. Tá de boa, né? Por que você não me bateu, Monta? Cara, porque eu tenho dó de você. Nossa, você foi muito bonzinho mesmo. Eu tenho... Eu tenho... Eu não quero, tá ligado? Que a galera vai falar assim, Nossa, o Monta é desumilde. Monta é desumilde. Não! Porque eu tinha... Por que eu não bati? Eu falei, eu perguntei por que você não tinha batido. Nossa... Não, é porque... Agora eu posso falar. Porque eu tenho uma ferramenta que dá, tipo, dano em todo mundo, tá ligado? Ah, você quebra a sua arma, né? É, exatamente. Isso aqui, isso aqui. Eu tô ligado, esse bagulho. Monta, eu tô crescendo no jogo. Eu tô me empolgando. Mas o deck é esse mesmo, cara. Eu deixo você se empolgar, tá ligado? Ai, coisa chata! Se empolgue, Patife. Eu necessito disso. Hum, coisa chata esse bicho, hein? Hum, 4-4. Bom, vamos descer isso aqui e vamos ver o que acontece, meu calvão. Cara, muito paia isso. Esse cara é bem chato, né? O pessoal fica bem bravo quando eu uso ele também. É muito chato. Eu gosto do Repugnance. Repugnance! Momento de tensão aqui. Momento de tensão. O MontaVan tá tendo que pensar pra jogar contra mim. Tô feliz. Já eu aconquisto. Tá doendo! Coco, Coco. Meu Deus! Para de deixar que eu vou ameaçar o MontaVan pra ele ficar nervoso. Te odeio, mano. Sabe? Na moral. Por que você fez isso, velho? Deixa eu ficar falando com o MontaVan. Oh, a comunicação desse jogo precisa muito melhorar, né? É. Não, mas eu acho que eles fazem isso exatamente pra não ter hate, tá ligado? Mas eu queria poder xingar um cara. E aí quando o cara me xingasse eu queria poder mutar ele. Não, então eu vou ficar calado aqui. Vou deixar a cordinha, tá ligado? Vou ser babaca, galera. Para, MontaVan! Eu vou te ameaçar de novo. Ai, não acredito que eu vou usar essa carta, velho. Vai, Monta, usa. Ai. Vou ter que usar. Usa, MontaVan. A cordinha! Ai, não. Eu não vou usar, cara. Velho, eu vou ser um ataque suicida, mano. Na moral, cara. Eu te odeio, Patipe. Sério que você vai pra matar? Você é louco, mano! Eu te odeio, Patipe. Eu te odeio, mano. Não, o que ele tá planejando, gente? Que loucura. Que loucura? Eu não consigo ler seus movimentos. Sou tipo o Shikamaru, rapaz. Olha que cara chato, mano. É o que dá pra fazer, mano. Vamos ver. Ai, meu Deus! Eu não sei se eu desço esse cara de novo. Eu não vou descer o petisco de novo. Nem a pau. Desce aí! Nem a pau. Eu não vou te rir lá. Eu não vou te dar essa vantagem, não. Você é muito paia. Você me deu o presente de devolver o petisco pra minha mão. Eu não vou descer ele de novo. Ai, que coisa chata! Cara, você que é um chato, mano. Por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus! Vocês entenderam, né? Que eu tô guardando essas coisas aí. Vocês entenderam. Eu não vou nem falar o que eu tô fazendo aqui pro Monta não ler a minha jogada. Meu Deus! Calma. Tem letal. Pronto. Lascou. Não, não tem não. Letal não tem não. Quem dera. Calma. Se concentra, Patofis. Esse aqui primeiro. Beleza. Aí bate aqui. Beleza. E faz isso. Show. Vai, Monta. Beleza, cara. Se vier a carta que eu tô precisando, tu já era, tá? Tá. Mas o que será que é a sua carta? Descarta a sua mão de caos e nab. Nossa! Não acredito. Ah, não. Mentira. Não veio. Ah, tá. Eu já tava feliz aqui. Putz, Patofis. Como você é chato, velho. Eu? Você que tá toda hora devolvendo os bichos pra minha mão. Você acha isso chato? Esse é bem chato. Se tiver mais um, é sacanagem. Ah, meu Deus! Não para! Ele fica me dando um monte de dano. Partiu, Fih. Isso é muito chato, mano. Tá. Calma. Vamos pensar bem. Meu Deus! Monta aqui que você tá guardando uma... Ai, que agonia de jogar com você. Que agonia de não vir a carta que eu preciso, velho. Isso é louco. Saco. Ai, meu. Não tem o que fazer. Vou descer você, moço. Vou bater. Deixa eu me pensar. E vou trocar a minha área. Por favor, por favor, vem. Eu preciso de três cartas que possam me ajudar. Qualquer uma das três é excelente. Então, venha. Mano, você tá juntando o Exódia. Só pode. É isso mesmo. É tipo isso. Tipo o Exódia mesmo. Mano, não é possível. Se o Montauvão virar esse jogo em uma rodada, eu vou ficar bem chateado. Eu preciso de uma carta também pra ganhar. Mas ela não vai vir, eu tô achando. Tá. Vamos lá, por favor. Me ajude. Tô tentando ganhar tempo aqui, velho. Ah, Montauvão. Eu tenho o Letal. Montauvão. Ah, mano. Que lixo, velho. Eu tenho o Letal. Não tem? Não tem não, cara. Não tem não, velho. Deixa eu ver. Você fez as contas erradas, entendeu? Ah, não. Não tem. Isso aqui é só lacais. Ah, eu sabia. Pois é, viu? Ah, que saco. Mas, assim, eu não tenho o Letal ainda. Mas eu tenho a beirada do Letal. Ah, e você tem essa carta também, cara. Eu esqueci dessa porcaria, mano. Ó, isso aqui. Aí, o que mais eu posso fazer? Isso aqui, será que... Isso aqui... Você sabe se o leque de facas não dá dano em você, né? Não. Ah, filha da mãe. Ah, então não adianta. Então eu não tenho o Letal ainda, não. Você tá com o veneno e mais o leque, né, seu sem-vergonha? Ah, que saco. Eu tô sentindo essa treta. Vai, 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 vai. Ah, não vem. Ah, que agonia essa partida. Eu sinto que a cada carta você pode me destruir, velho. Galera, não vem. Mano. Mano, eu passei com oito de mana. É sério isso que eu fiz essa cagada? Você passou com oito de mana, exatamente. Eu passei com oito de mana e um Yeti na mão. Sim. Por que eu fiz? Eu tô nervoso, gente. O monta me deixou ansioso. Ah, filha da mãe. É brincadeira isso, sério. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos acreditar, velho. Meu Deus. Calma. Tudo nos conformes ainda. Tô tentando ganhar tempo, mas o negócio tá difícil. Posso descer ali, ali, ali. Não, aqui. Isso aqui nem ferrando que eu vou descer. Carta inútil. É... Calma. Bom, se tiver outro atuir lá, eu tô lascado. Aqui, você joga o veneno e acabou. Eu preciso disso. Não. E aí, eu preciso descer isso. E nada que me faça ganhar ainda. E beleza, enfim. Cara, o meu grande lindo do deck não veio até agora, galera. Olha isso. Tem 14 cards no seu deck ainda, monta. A chance tá pra mim ainda. Cara, isso aqui que vai me salvar, velho. Tenho certeza, ó. Ah, não. Não. Não salvou, mas... Caraca, é uma carta de 10 de mana ou monta? Não, não. É uma carta que é pouquinho. Só que eu ia fazer um combo tão bonito, velho. Que você ia chorar, cara. Eu tô até curioso. Eu tô quase não ganhando. Só pra você fazer isso. Não, pois é. Eu acho que a gente podia jogar duas partidas. Aí você ia ver. Nossa, eu tô ansioso. Eu tô curioso mesmo, assim, pra saber o que é esse combo. Ai, que coisa chata. Vamos lá, galera. Vou tentar ganhar tempo ainda, mano. Tá. Eu posso não. Ah, tá. Não. Eu acho que eu ganhei, monta. Ah, não. Eu também acho, cara. Você já ganhou há 5 turnos atrás, desde quando o meu... A minha obra-prima não veio na minha mão, cara. Tô com 13 cards no deck e eles não vêm. Ó, eu precisaria descer primeiro. Ah, não. Ganhei, não. Porque não dá pra eu fazer o que eu preciso fazer. Ou dá. Ah, dá sim. Ó, se liga. Isso. Isso. O leque agora... Não. Ah, seu lixo. Isso. Que isso? Que esticado. Olha, agora o leque ia ser legal agora. Porque ia dar 2 de dano. É. E agora aqui. Yeah, ganhei do montalvão, velho. Contra todas as expectativas, eu não acredito. Cara, você comprou a Blizzard pra não deixar a bola pra vir pra mim. É o Rocket League. Eu comprei a Blizzard pra você fazer gol contra no Rocket League. Gente, o canal do Montalvão tá na descrição. Monta, obrigado, viu, mano? De coração. Não, cara. De boa, de boa. Galera, eu não sou ruim assim, tá? Não. Eu aprendi a jogar Hearthstone no canal do Montalvão. Então, se você gosta de Hearthstone, vai lá no canal do Montalvão. A playlist dele é... Aliás, eu já te falei isso. A playlist é maravilhosa. Eu adoro. É porque assim, meu canal é uma bagunça. Eu vou soltando os vídeos, né? Aí vai indo. Aquela bagunça. O do Monta é tudo em lista. E ele tem lá a lista do Hearthstone. E é do caralho. Então, vai lá e assista. E eu joguei lá também. E aí, você vai ver lá a partida que eu ganhei, né? Porque eu só ganhei do Montalvão. É a vida. Ah, tá bom. Enfim. O Patife, galera. Só esqueceu de falar que se você for na home do meu canal, você vai ver lá a playlist bonitinha do Pokémon toda organizada. E o último vídeo lá, colocada do Natal, tá ligado? Mas tudo bem. É sério? É sério. Não, eu nunca observei. Porque assim, você é um critério pra mim de organização de canal. E é muito sério isso. Mas é só o Pokémon que tá bagunçado. O restante tá organizadinho. É, bonitinho. O meu é o Amazonas. Os caras que se viram. Galera, é isso aí. Senta o dedo desse like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O canal do Monta na descrição. Um beijo. Até a próxima. E fui! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.